Ah, vamos começar nos preparando em oração, para que Deus possa estar falando aos nossos corações. Ele fala pela sua palavra, o Espírito é que ilumina as nossas vidas. Vamos falar agora. Agora, oculta da nossa parte, nós vamos fazer isso no coração. Bem, olhamos. Senhor, colocamos diante de Ti, o nosso ser. Como estão pequenos, nos sentimos tantas vezes tão longe de Ti, ó Deus. E precisamos, Senhor, do Teu socorro, da Tua direção, até mesmo para Te adorar. Toca, Senhor, as nossas mentes. Move, Senhor, o Teu Espírito sobre os nossos corações, para que movidos por Ele, possamos compreender as verdades eternas. E até mesmo de nossos lados, saia um louvor que o glorifique de fato e de verdade. Que todo impedimento, Senhor, possa ficar lá fora. E que aqui, Tua casa, que é representada pelo Teu corpo, por cada alma aqui resgatada, amada. E que desfruta da misericórdia da vida eterna. Possamos, Senhor, estar levando o Teu nome. Porque o Senhor é o Salvador. E é digno de Deus. Por isso, queremos ressaltar o Teu nome, nesse momento. Queremos ouvir de Ti. E que o Senhor, que realize a Tua obra em nós, possamos estar dentro dos Seus propósitos, em conformidade com a Tua vontade. Oramos assim, no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Tudo bem? Claudinha, filhada. Deixa uma felicidade, eu vou falar aqui. Bom dia. Amém. Te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos Teus pés, Senhor. O meu vaso de alabaço, quero lhe oferecer, me humilhe aos Teus pés, porque santo Tu és, vem meu louvor receber, sou pequeno e tão falho, não mereço o Teu amor. Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuidar de mim, um tão pobre pecado, purifica as minhas festes, com Seu sangue reluidor, me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu, e Te abraçar, Senhor, pra Te adorar, Senhor, Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos Teus pés, Senhor. O meu vaso de alabaço, quero lhe oferecer, me humilhe aos Teus pés, porque santo Tu és, bem meu louvor recebente, sou pequeno e tão falho, não mereço o Teu amor. Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuidar de mim, um tão pobre pecado, purifica as minhas festes, com Seu sangue reluidor, me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu, e Te abraçar, Senhor. Santo Deus, mais um dia, Pai, aqui na Tua casa, para orar e glorificar Teu santo nome, Senhor Deus. Queremos estar prestando um culto, Senhor Deus, a Ti, mas um culto racional, Senhor Deus, onde que os nossos louvores, as nossas canções, que eu que eles possam estar chegando a Ti como aroma suave, Senhor Deus, obrigada que Tu és o nosso Deus, obrigada que o Senhor trouxe cada um aqui na Sua casa, esteja com aqueles que estão doentes, não puderam vir, ó Deus, o Senhor possa tocar em cada coração também, Senhor Deus, nós sabemos muitas vezes, Senhor, é difícil de estarmos largando o nosso laço, ó Deus, é tão gostoso ficarmos lá, mas, ó Deus, nos ensina que, primeiramente, vem o Senhor, Pai, nos ajude a compreender isso, ó Pai, é isso que eu te peço, você conosco agora também, e com a Tua Palavra também, que vai ser a resposta hoje, Senhor Deus, que possa estar servindo para nós, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Santuário, em teu louvor, faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo, e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor, pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-lhe forças com as suas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo, e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor, santuário, em teu louvor. Graças a Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Deus, estamos aqui nessa noite, para entregarmos as nossas vidas das tuas mãos, ó Pai. Confiamos totalmente no Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para estarmos preparados a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. E que possamos, ó Pai, colocar aquilo, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, em prática e em amor, ó Pai, para alcançar aquelas vidas que ainda não te querem, ó Deus. Obrigada, ó Pai, pelo privilégio de poder ofertar e desimar na tua casa, ó Pai. Façamos isso, ó Deus, com os nossos corações privados do Senhor, e sabendo, ó Pai, que isso é o retorno de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigada, ó Deus, porque é um privilégio poder desimar na tua casa, poder devolver, ó Deus, um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigada por essa noite, venha, ó Deus, falar aos nossos corações, e que possamos sair daqui, ó Pai, transformados a cada dia, ó Deus. Obrigada, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu entendo. Eu acho que eu acabo, você não tem aqui. Eu acho que eu acabo, você que tem aqui. Obrigado. 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 Está ruim assim a internet hoje, hein? Não, pior que agora foi o cabo. Foi o cabo. Todos abertos o Salmo 25 aí? Não. Então, está ok. Então, vamos esquentar um pouquinho, vamos ficar em pé. Aí. Vamos cantar o Salmo 25. Tá? Eu faço a primeira, os irmãos repetem, simples assim. Ok? Vamos sair aí. Vamos lá. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Ela voa a minha alma. Ela voa a minha alma. Mais pro hortege. Que que é isso? A ti, Senhor. A ti, Senhor. Ela voa a minha alma. Ela voa a minha alma. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Em ti, confio. Em ti, confio. Em ti, confio. Faz-me isso, papai. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Pois em ti, Senhor. Me refugio. Deu pra aprender? Agora vamos fazer certo. Aí, ele vem. Você tá? Tantinha. Tantinha. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Ela voa a minha alma. Ela voa a minha alma. A ti, Senhor. Ela voa a minha alma. Ela voa a minha alma. Ó meu Deus. Ó meu Deus. Em ti, confio. Em ti, confio. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Me refugio. Não foi tão difícil assim, né? Tá bom. Pode sentar. Vai ter pra senhora? O que eu quero falar? Sim. Vamos a hablar de la casa. Ok. Obrigado. Vamos estar orando pelo culto das crianças, também intercedendo pelo nosso culto, tá? E que possamos estar clamando ao Senhor as suas bênçãos nesse momento, ok? Vamos, Mônica, que apresenta a gente. Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigado, Senhor, que a sua misericórdia, Senhor, se renovou hoje na vida da gente, Pai. Agora, Pai, te pedimos especialmente, Senhor, pelas crianças, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, havendo entendimento delas, Senhor, que ela possa, Senhor, compreender desde já, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, e estar sempre, Senhor, no Teu caminho, Pai. Ó Senhor, esteja conosco, Senhor, também nos dando entendimento, Senhor, abrindo a nossa mente, Senhor, que possamos compreender, Senhor, de fato, de verdade, o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja, esteja conosco, esteja o que o pastor da vida da palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, tudo, bom? Tudo bem, meus irmãos, estamos estudando, às sextas-feiras, os apóstolos. Este daqui é o estudo de domingo, que não me deixaram dar o estudo. Não, e tudo a cara de pau, eu aqui escrevendo tudo, e tudo quietinho. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre os apóstolos. Na semana passada, nós vimos o equivalente aramaico para apóstolo. Deixe-me pegar aqui. Xalia. Se nós não compreendermos o que significa na cultura judaica o xalia, nós não vamos compreender a função dos apóstolos. O xalia, ele era o representante oficial. Poderia ser do sinédrio, que dava uma autorização para representar o sinédrio em diversos pontos, e essa representação, a palavra que o xalia dava, é uma palavra do sinédrio, não dele. Alguns rabinos, mais conceituados e que eram muito chamados, eles também tinham o xalia, uma pessoa que representava o rabino. Ele ia e passava todo o ensinamento, toda a base daquele rabino, que eram as palavras do rabino, como se estivesse presente o rabino. E no caso dos apóstolos, é a mesma situação. Por isso, eles não tiveram dificuldade em aceitar os apóstolos. Porque os apóstolos estavam representando o Senhor Jesus. como se o Senhor Jesus estivesse presente. Por isso, os milagres apostólicos são muito semelhantes aos milagres de Cristo. Porque estavam sendo realizados em nome de Cristo, como se Cristo estivesse presente. E esta é uma condição que está ligada à função deles. Eles ensinavam uma mensagem que não era deles. Mas como se fosse a pessoa que estivesse enviado. Eles falavam com a autoridade do Senhor Jesus. Exerciam com toda a autoridade de Jesus. Transmitiam a mensagem de Jesus. Então, era apóstolo. Era uma indignação de respeito e de privilégio. Mas, apesar de serem homens comuns, como nós temos estudado, eles tinham um chamado em comum. Ser um apóstolo. E esse chamado em comum, ele era reconhecido pela comunidade. texto conhecido. Atos 2, 42. Pronto? Eu perseverava na doutrina dos apóstolos. Como que... Quem chegou lá e falou escuta, vocês têm que seguir o ensinamento e a doutrina ensinada por esses homens aqui. Não teve essa apresentação. A apresentação foi feita antes. Quando Jesus separou os doze, esses são meus chalir. E quando ele os colocou em ação novamente. Então, a igreja... Vamos lembrar que Atos 2 é logo após Pentecostes. A igreja nasceu. O cristianismo nasceu. Então, perseverava o quê? Na doutrina dos apóstolos. Porque o ensinamento do Novo Testamento ainda não existia. Não existia o Novo Testamento. Não existia um ensinamento específico para a igreja. Vamos lembrar que a igreja como corpo de Cristo, ela tinha que ter determinados ensinamentos próprios. até então era a lei, Israel. Agora, a igreja que é formada de judeus convertidos, vamos lembrar que Pentecostes, as 3 mil almas que se converteram lá eram judeus, era uma festa judaica. A segunda pregação que foram 5 mil almas, todos judeus. Então, daí começaram a surgir os primeiros gentios. lembra que Pedro teve aquela visão do lençol e tudo mais? Ele precisou ter uma orientação para ir para os gentios. Os não judeus. E, então, a igreja é formada o quê? De judeus convertidos e gentios convertidos, formando o corpo de Cristo. Só que não tem um ensinamento específico, não tinha, aliás, um ensinamento específico naquele momento. Naquele momento estava sendo formada a doutrina. então eles perseveravam na doutrina e os apóstolos no ensinamento. Então, não existia, eles eram reconhecidos pela comunidade, porque com chalia era assento. Era comum na cultura, Então, não tiveram dificuldade em assentar os apóstolos nessa condição. Eles eram credenciados também. Segundo a Coríntios 12, 12, 12. Segundo a Coríntios, 12, 12. Pois as credenciais dos apostolados foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Assim como Jesus. os milagres em Jesus eram milagres messiânicos, que comprovavam que ele era o Messias. Agora, para se estabelecer essa igreja, era necessário que os apóstolos, os chalia, eles, com a autoridade de Cristo, como se Cristo estivesse presente por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Só que tem uma coisa, os apóstolos foram convocados convocados pessoalmente por Cristo. Foram treinados pessoalmente por Cristo. Então, essa figura apostólica não existe mais, gente. Não existe. Isso são coisas de homens. Tá? Então, todos esses que tomam posse desse título hoje, ou ele está tendo uma ignorância muito grande, uma má intenção muito grande. o que é mais provável. Então, as credenciais do apostolado, eles querem credenciar-nos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No entanto, não foi um processo fácil, porque eles tiveram treinamento intensivo no melhor seminário da época, com aulas particulares de Jesus Cristo, pessoalmente. dezoito meses. Dezoito meses. E nesses dezoito meses, eles tinham o exemplo permanente e presente de Jesus. E podiam observar como Jesus lidava com as pessoas e com as situações. Então, eles tinham a aula teórica e prática, tudo, ao mesmo tempo. E no convívio intensivo, vinte e quatro horas. agora, o Senhor Jesus, durante esse período de treinamento, Ele encorajou-os com bondade, Ele corrigiu-os com amor, Ele instruiu-os com paciência. Nós temos que observar o seguinte, eles eram homens comuns. Esse pensamento que eles deram super-humanos, que a gente vê nos vitrais, nas igrejas, não existia bem essa situação. Não existiu essa situação. Eles eram homens muito comuns. E dentro desse aspecto de ser comum, esse treinamento não foi fácil e não é assim, eles não eram super-humanos. Por quê? Porque a Bíblia não escondeu seus defeitos. Eles eram morceiros, eles eram inébitos, cegos, egoístas, interesseiros, orgulhosos, parece que está falando das pessoas de hoje, não é? Eles eram assim. Faltava entendimento espiritual para eles. em determinado momento Jesus chegou para eles e falou assim, também vós não entendês ainda? Está falando com os apóstolos, vocês não estão entendendo ainda? Numa outra situação faltava humildade e Jesus logo antes de ser crucificado, o que ele fez? Lavou os pés para mostrar o quê? Vocês são servos, um chaleiro tem que ser servo, tem que fazer como eu faço. Eles precisaram aprender. Faltava fé, só em Mateus registra quatro vezes Jesus chamando os apóstolos de homens de pequena fé. Estão percebendo como os apóstolos eram pessoas tão comuns? Faltava comprometimento lá no Getsemane Jesus foi abandonado e eles fugiram e o líder deles que é Pedro negou Jesus três vezes falando que nem o conhecia. Homens comuns limitados faltava poder para eles eles não usavam com eficácia o poder que Jesus estava deixando à disposição deles sendo subjugados até pelo próprio diabo eles não conseguiam muitas vezes nem sequer expulsar o demônio homens comuns pessoas comuns eles não usavam desse poder como nós lá em Efésios fala que nós temos poder Efésios capítulo 1 1 versículo 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos a suprema grandeza do poder de Deus para nós os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder está à minha à sua disposição 20 o qual exerceu ele em Cristo esse poder foi exercido em Cristo ressuscitando dentre os mortos esse poder que está à minha sua disposição ressuscitou Jesus dos mortos fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais vocês têm ideia da dimensão do poder que está à nossa disposição e não estamos usando acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e todo o nome que possa se referir não só no presente século mas também no vindouro aqui está falando da hierarquia satânica do maligno 22 e pôs todas as coisas todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas Jesus odeu a gente somos nós pessoas comuns segundo os apóstolos os apóstolos não estavam sabendo lidar com aquilo que eles tinham em mãos e nós não temos sabido lidar com o que com o que temos tido em nossas mãos você tem noção que cada vez que você evangeliza uma pessoa você está tirando essa pessoa da morte trazendo para a vida precisa esse poder qual poder é maior abrir o mar como Moisés fez ou trazer alguém da morte para a vida trazer alguém da morte para a vida que é o poder que está na minha e na sua mão nós temos em nossas mãos um poder maior que o cajado de Moisés esse é o ponto por que Jesus então escolheu esses homens por que Jesus escolheu esses homens para ser apóstolos se eles eram dessa maneira como eu e você por que Jesus me escolheu e te escolheu por que Jesus escolheu esses apóstolos ninguém hoje teria condições de analisar esse grupo de apóstolos e concluir que eles um dia alcançariam essas realizações que eles já alcançaram cristianismo a maior religião do mundo começou com os 12 pessoas tão comuns assim não tinha como prever o alcance disso e foi fruto de um treinamento intensivo de 18 meses esse é o ponto só que a coisa não parou aí chegou no dia de Pentecostes e Deus deu uma capacitação especial para que cada um deles fosse morada no Espírito Santo como cada um de nós que cremos somos dentro do Espírito Santo essa é a questão que nós temos que visualizar o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes é o mesmo Pedro que diante da mesma plateia pregue Pentecostes o mesmo Pedro diante das mesmas pessoas que gritaram e crucificam só que aí ele já estava ungido pelo Espírito Santo de Deus e habitado por ele assim como nós quando cremos em Jesus recebemos isso nós precisamos saber lidar com isso o Senhor já nos deu o Espírito e já nos deu o poder precisamos agora saber como fazer com isso isso é uma questão espiritual é fé interessante que existem quatro listas dos apóstolos na Escritura todas elas Pedro está no primeiro da lista ou seja ele era o líder e se divide num nível de relacionamento de três níveis ela se divide em quatro apóstolos quatro apóstolos e quatro apóstolos e cada grupo tem um apóstolo líder tá Pedro André Tiago e João esse é o grupo primário primeiro principal Felipe Bartolomeu Tomé e Mateus o segundo grupo e o terceiro grupo Tiago Tadeus Simão e Judas Iscariotes o interessante é que Judas Iscariotes está no final das quatro listas e todas elas dizendo o traidor só que eu gostaria que nós visualizássemos algumas coisas nessas listas aqui nós temos aqui um Pedro cheio de entusiasmo de defeito um Pedro que falava antes de pensar abrupto e um João quieto você não vê o João falando na hora nenhuma toda vez os dois estão juntos mas sempre é o Pedro que fala e o João fica quieto e esses homens são trabalhados o Pedro era aquele tipo de homem do seguinte vamos fazer tal coisa ele era o primeiro é comigo mesmo mas era o primeiro a desistir tudo que ele começava ele não terminava ele era esse tipo de pessoa não era pessoa confiável porque ele se propunha a fazer uma coisa e não fazia era o primeiro a pular fora esse era o líder do grupo interessante que Jesus trabalhou essa questão da personalidade de Pedro assim como pode trabalhar com a minha e com a sua com os nossos defeitos com as nossas limitações vocês perceberam que o primeiro contato que Jesus teve com com Pedro vamos lembrar que o nome de Pedro não era Pedro era Simão Marjones não era Pedro o primeiro contato que Jesus teve com Simão Simão tu és Pedro deu um segundo nome ou se tornou um segundo nome na verdade ele deu um apelido que acabou se tornando um nome e Pedro ele significa rocha mais exatamente Petra porque ele vem do grego Petros e Petros significa farrulha de pedra de rocha ou seja uma pedra Pedro tu és pedra e sobre essa pedra ele ficaria minha igreja se nós não observarmos o grego nesse texto nós vamos concluir errado como a igreja católica conclui está vendo Pedro é o primeiro Papa só que Pedro tu és Petros um pedaço de pedra e sobre esta pedra daí é rocha que é Jesus edificaria a igreja a igreja ela é edificada sobre Jesus Cristo e Pedro era parte disso ele era uma pedra da rocha isso você consegue pelo termo Petros ou Cefas em Aramaico tá o que quer dizer pedra rocha agora por que que Jesus coloca esse apelido em Pedro para trabalhar com a personalidade desse Pedro para que ele pudesse trabalhar o processo de santificação vamos observar algumas coisas ora ora Pedro ele é chamado de Simão ora é chamado de Pedro ora é chamado de Simão Pedro por que isso? por que que ele é chamado de nomes diferentes em momentos diferentes? porque em algumas ocasiões o Senhor Jesus o chamava de Simão e em outras ocasiões o chamava de Pedro vamos pensar um pouquinho em nós pense num defeito que você tem crie um nome para esse defeito e faça seu segundo nome para esse defeito ou melhor pense numa virtude que você não tem e deseja ter tá? crie um nome para essa virtude e incorpore esse nome no seu nome foi isso que Jesus fez Simão tu és Pedro tu és Rocha ele era cheio de defeito só que tinha que ser mudado interessante que Jesus lida com essa situação toda vez que Jesus chama Pedro de Simão é porque ele está pisando na bola e a hora que chama de Pedro é porque ele está acertando é mais ou menos está falando Pedro opa legal Simão opa vocês já fizeram isso com os seus filhos? né? você chama de um jeito carinhosamente mas na hora que você está bravo que está errando você muda era isso então quando Jesus chamava Simão o Pedro já o que eu prontei dessa vez estava com isso pegando é essa situação que está acontecendo eu estava olhando na ilustração do livro estava falando de um técnico de um esporte eu não sei exatamente o que é um esporte americano só que o técnico ele percebeu que um dos seus atletas tinha um potencial enorme então ele arrumou um apelido exatamente o contrário do que era o sujeito era tímido quietinho mas tinha uma força um arremesso que ninguém tinha ele viu o potencial só que aquela timidez aquele jeitinho dele nunca saia no marquinhos então ele arrumou um apelido tipo assim o trovão agora ele acaba com todo mundo só que ele não era nada disso ele tinha aquele poder mas ele precisava ouvir ser cobrado por aquilo que ele poderia ser e ele foi um dos grandes atletas americanos porque alguém enxergou o potencial nele e deu um apelido para ele do que ele não era mas sabia que ele podia ser aquilo esse é o ponto esse é o aspecto do que está sendo trabalhado aqui homens comuns como você e eu e Jesus enxerga o que precisa ser trabalhado em Pedro enxerga o que precisa mudar na vida de Pedro então Pedro nessa categoria de ser chamado de Simão é porque carregava sua natureza pecadora não regenerada ao pecar em palavras em atitudes em ações de acordo com o velho homem que ele era Jesus voltava a chamada de Simão Lucas capítulo 5 versículo 5 respondeu-lhe Simão não Pedro mestre havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos mas sob a tua palavra lançarei as redes tipo assim eu sou pescador aqui o senhor não entende nada de pesca eu trabalhei a noite inteira não peguei nenhum peixinho é o Simão falando não é o Pedro tá entendendo? isso é o Simão falando 6 isso fazendo apanhar uma grande quantidade de peixe que rompia os cilindros seguindo então fizeram sinais aos companheiros do outro barco chega o fato é o seguinte virou oito até o momento que ele fala vendo isto Simão Pedro prostrou-se agora Simão Rocha não Simão Carnal prostrou-se aos pés de Jesus esse é o ponto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Lucas capítulo 22 versículo 31 Simão Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo quem que Satanás ia conseguir dominar ia conseguir manipular o Simão Simão o Simão carnal o Simão sem controle sem domínio próprio o Simão que não pensava para falar o Simão que nunca cumpria o que prometia e o Satanás estava querendo o que opa está aqui a brecha está aqui o ponto fraco desse aqui deixa comigo quantas vezes nós somos Simão quantas vezes estamos dando brecha quantas vezes estamos agindo na carne quantas vezes o Senhor Jesus como chegou para Pedro e para os demais apóstolos homens e pequena fé nessa situação essa é a situação que está ocorrendo e Pedro está sendo esse exemplo alguém que era Simão se tornou Pedro ele tinha tudo para ser Pedro desde o início mas teve um processo de santificação e preparação para se tornar Pedro todos nós temos esse processo mas nem todos nós conseguimos chegar a ser Pedro mas todos nós podemos chegar a ser Pedro esse é o ponto mais tarde no Getsemane Pedro adormeceu e Jesus falou que ele deveria ficar vigiando e orando deixa eu achar aqui o versículo Marcos 14 37 Marcos 14 37 voltando achou-os dormindo e disse a Pedro Simão imagina a sua situação o Pedro dormindo lá e Jesus chamando de Pedro não Simão o cara já acorda pensei na hora era para estar orando estou dormindo Simão tu dormes? não pudeste vigiar nenhuma hora a gente está véspera da crucificação 18 meses de treinamento intensivo pessoal e está tomando puxão na orelha na véspera Simão tu dorme Simão e quantas vezes nós somos assim? temos sido assim? ele era o líder nós estamos falando o líder não estou falando qualquer um dos doze é o líder esse é o líder como será que é esse líder? complicado vocês falaram muito que coisa boa ainda bem que elas passam isso alguns acho que nem descobriram Simão tu dormes? quando Pedro necessitava de repreensão e de admoestação Jesus direcionava a ele Simão quando o senhor dizia Simão Pedro faz o que encolhia senhor por favor me chame de rocha me chama de Simão não Jesus poderia responder a ele vou te chamar de rocha ou se se comportar como rocha quanto é esse nosso comportamento como cristão eles tinham uma série de falhas aqui que eu anotei falta de entendimento espiritual falta de humildade faltava fé faltava comprometimento faltava poder os apóstolos que eram homens comuns como nós que sendo homens comuns como nós ia ficar claro que tudo que foi realizado foi pelo poder de Deus para a glória de Deus é a mesma questão com as nossas vidas podemos realizar muita coisa pelo poder de Deus para a glória de Deus aqui está a questão em jogo essa questão aqui que está sendo trabalhada o interessante que os evangelhos e o próprio Senhor Jesus ora chama Pedro de Simão ora chama Pedro de Pedro mas João que foi criado junto com eles que era amigo que convivia desde antes acho que enxergava dois aspectos que João chamava Pedro de Simão Pedro ele não chamava só de Simão ou só de Pedro só os outros chamavam ou Simão ou Pedro ou João não o João teve sempre essa característica acho que o quanto forte dele e mais quietão ele era de ser amigo né era o melhor amigo de Jesus o melhor amigo do Pedro João nós vamos chegar ainda tratar da vida do João por enquanto hoje está sendo o Pedro Mateus 28 7 e depois depressa e dizem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia e ali eu vereis é como vos digo foi falar para os apóstolos qual foi a atitude do apóstolo foi de Pedro ou foi de Simão olha a atitude dele João capítulo 21 versículo 3 disse-lhes Simão Pedro ó, voltou Simão vou pescar aqui Jesus já tinha ressuscitado disseram-lhe os outros também nós vamos contigo o líder puxou todos os outros os apóstolos todos eles férios pescaria saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam quem que resolveu pescar? Simão e os outros acompanharam Simão capítulo 21 aí mesmo de João versículo 15 aí Jesus vai naquele puxãozinho de orelha clássico depois de terem fomido perguntou Jesus a Simão Simão olha o chão filho de João amas-me mais do que esses outros? por que Jesus está aqui estionando o amor dele? e o papel apostólico dele foi pescar? como que ele ia ser apóstolo? você me ama mais do que esses outros aí? ele respondeu sim senhor sabes que te amo interessante que aqui tem um problema também de conjugação verbal vamos lembrar que amor em grego tem quatro nomes tá? o amor de Deus que é fruto do espírito fileo que é o amor de amigo é eros que é amor sensual erótico e feró feró não feró é outro esqueci o verbo eu já lembro que é o amor de pai e de mãe tá? são quatro tipos de amor aqui Jesus perguntou João amas-me mais do que esses outros? Pedro HP ele respondeu sim senhor sabe sabes que te filéu não ama demais pergunta de Jesus foi do amor que é fruto do espírito Agape e ele responde do amor de amigo sou seu amigo sim senhor tu sabes que te amo e ele lhe disse apacenta os meus cordeiros seja apóstolo 16 tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão tá chamando de Simão ainda filho de João tu me amas Agape ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo filéu disse-lhe Jesus pastor e aí as minhas ovelhas pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão de novo terceiro puxando a orelha filho de João tu me amas aqui Jesus mudou o verbo filéu Pedro filéu para cair a ficha do Pedro já que ele não estava caindo a ficha ele estava tomando puxão de orelha duplo sendo chamado de Simão e não de Pedro e a conjugação do verbo contrário ao que ele devia ser Pedro entristeceu-se aí caiu a ficha tu olha de novo ó Simão nativo aqui respondeu Senhor Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo e Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas Senhor apóstolo interessante que nós não recebemos um encargo apostólico mas um encargo de discipulado ire por todo o mundo e fazeis discípulos todas as noções ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado batizando o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo essa ordem é para o pastor não é essa ordem é para a igreja é para mim e para você são para todos todos temos que evangelizar todos temos que discipular e todos temos que conduzir o discípulo até o batismo todos nós esse papel de convivir do discipulado é de todos sendo assim você hoje estaria sendo chamado de Pedro ou de Simão? está vendo? você poderia estar tendo isso puxando a orelha tu me amas? essa é a questão que está aqui em jogo é isso que nós temos que aprender aqui com a vida do Pedro o principal dos apóstolos o líder deles essa foi a ocasião em que Jesus chamou de Simão no Pentecostes ele é chamado de Pedro ele não é chamado de Simão e lá ele foi cheio do Espírito Santo naquele dia Pedro foi rocha como rocha ele pregou Pedro ele era exatamente como a maioria dos cristãos como nós por vezes sucumbindo os hábitos da carne outras vezes sendo espiritual por vezes com atitudes de pecador em outras ocasiões uma postura de homem justo homem constante às vezes Simão às vezes Pedro e era o líder dos outros o problema é nós não nos agradarmos de sermos mais Simão que Pedro precisamos lutar para sermos Pedro estar na direção do Espírito e sermos rocha assim como Pedro foi naquele dia de Pecosas quando surgiu a igreja do Espírito Santo Pedro não está mais entre nós toda orientação a doutrina dos apóstolos nós já temos aqui na Bíblia toda vontade revelada de Jesus como Pedro sendo Sharia é revelada para a minha vida e para a sua vida precisamos ser Pedro dentro do propósito daquilo que Jesus determinou para nós o Senhor nos ajude amém ok pode ficar em pé vamos orar Senhor agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro por isso o Senhor nos resgatou porque nós não tínhamos condições de amá-lo primeiro porque o fruto do Espírito é o amor e somente aquele que tem Cristo pode amar como nós o conhecemos e o Senhor habita em nós nós temos condições de produzir o fruto do amor e sermos Pedro Rocha pregadores da tua palavra sermos testemunho do teu nome em nossas ações em nossas vidas em nossas palavras no nosso viver somente assim poderemos ter autoridade de usufruir do poder que o Senhor deixou em nossas mãos para sermos dirigidos pelo teu Espírito e podermos desembainhar a espada que é a tua palavra a ajuda do Senhor dependermos em oração de ti ilumina as nossas mentes para compreendermos as tuas verdades e capacita-nos ó Deus pela força do seu poder para realizarmos essa tarefa que cada um de nós é incapaz em nossa natureza mas o Senhor pode nos capacitar faze no Senhor cada um de nós um que possamos na força do poder do Senhor glorificar todo o Senhor e que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós a super abundante graça de Jesus Cristo seja descrutada a cada dia e que a presença do Espírito Santo em nós agora e sempre amém 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 Obrigado.